Olá, 180 Graus está visitando o município de Antônio Almeida, estou na sede da prefeitura ao lado do prefeito JB, que é o prefeito que está no quarto mandato, e vai falar pra gente sobre esse mandato, sobre as realizações, as conquistas e a avaliação. Prefeito, fala um pouco pra gente sobre como tem sido esse mandato, especialmente sobre essas conquistas, como é essa sede aqui. Bom dia, Isabel, é um prazer em se ver a 180 Graus aqui no nosso município. E, dizer assim, as evoluções foram grandes, né, de 2001, que foi o meu primeiro mandato até agora, 2019, a gente, se for enumerar aí, nós vamos ter muitas, né, mas vou dizer assim, por setores. Educação, hoje nós temos, né, ensino municipal realizado, né, ensino fundamental, uma das melhores daqui da região, eu diria que nós estamos, né, com boas educações aqui do município. Na saúde também, a gente dá uma assistência, né, eu diria, que a gente vê de paciente morrendo, amíngua nos hospitais grandes, em Brasília, nem em outras capitais. Aqui, em Teresina, ele não resolve a grande complexidade e a média complexidade, mas, pelo menos, ele só corre e leva as pessoas para onde pode ser resolvida. Então, assim, são conquistas vultosas. Na infraestrutura, nós hoje temos acesso a todas as localidades do interior, estradas acessíveis, né, e na parte urbana, como você pode observar, nós temos aqui o centro da cidade revitalizado, com uma praça bastante digna, bonita, a igreja matriz recuperada, o poder legislativo com sede própria ali na outra esquina, agora o poder executivo aqui, com a sede de mais de 700 metros quadrados de área contínua construída, com recurso próprio, eu reuni todas as secretarias, toda a administração do município está centralizado aqui. Então, isso são conquistas, além do município, hoje, que é uma posição bem significativa, nós estamos entre os 30 municípios que têm o melhor IDH no estado do Piauí, nós estamos entre os 30 municípios que têm a melhor renda per capita no estado do Piauí. Então, assim, somos pobres, somos, mas com mais dignidade do que há 20 anos atrás, quando eu cheguei nessa prefeitura, que o nosso IDH 0384 era abaixo da linha de pobreza e era muito sofrimento. Muito bem, prefeito, muito obrigada pelas informações.